Tem momentos na sua vida que você sente assim completamente instável, desequilibrado, pensando meu Deus, como que eu vou encontrar algum equilíbrio? Pois é, eu tive essa experiência duas vezes esta semana de desequilíbrio físico e de desequilíbrio emocional também e eu quero compartilhar com você. Como é que a gente faz para encontrar de volta a estabilidade? Música Então, no meio aqui do nosso retiro da Costa Rica, fomos fazer uma aula de surf e, bom, eu sou bem aventureira, gosto de fazer coisas diferentes na minha vida, outro dia saltei de paraquedas, gosto de escalar montanha, mas surf eu nunca tinha experimentado, né? Algumas vezes eu fiquei na praia assim olhando os surfistas, né? E pensava, nossa, eu vou levar muito caldo, isso não é para mim. Mas resolvi experimentar na aula, né? E a princípio eu fiquei ali, o instrutor explicando, eu assim super apreensiva. Falava, não, isso é difícil, isso daí não, eu vou cair muito, eu não vou ficar em pé nessa prancha, ó, a mente criando a história, né? Mas, falei, que eu tenho a perder? A gente não vai lá no fundo, nas ondas grandes, a gente fica aqui no começo da praia, né? Aguinha na cintura, não vai acontecer nada. Vamos lá, vamos experimentar isso. E então, dadas as primeiras instruções, vamos para o mar. E o que aconteceu? Ah, caldo, né? Caí, e caí, e caí, e aquilo vai te cansando, né? Porque você carrega a prancha lá para dentro, tenta subir e cai, e tenta subir e cai. Mas teve um momento em que eu voltei lá para o mar e o instrutor disse o seguinte, quando você se levantar na prancha, não olhe para a prancha, porque a prancha é instável. E se você colocar o seu olhar na instabilidade da prancha, você não fica em pé, é impossível. Olhe para a prancha, olhe para a prancha, olhe para os coqueiros, olhe lá longe, naquilo que está estável e parado. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei em pé. Entendi. E daí veio, né? E daí veio toda aquela alegria, né? De você conseguir fazer uma coisa que nunca fez. Fiquei em pé na prancha, me equilibrando, numa prancha, no mar. Que incrível. E teve mais, né? E teve a dica de curtir o mar, de curtir a prancha, de estar relaxado. O instrutor falava assim para mim, relax, relax. O mar é seu amigo, as ondas são suas amigas. O que pode acontecer aqui? Nada, né? Entra no mar, sai dele, vai na boa, olha para a praia e fica em pé. E se equilibra. E beleza. Então, foi uma linda experiência para mim. E daí aconteceu que, no dia seguinte, eu estava vivendo... Não, naquele dia e no dia seguinte, eu estava vivendo, assim, aquele estado de iluminação que a gente às vezes fica, né? Quando medita bastante, quando está de boa com a natureza, está tudo bem, né? Tipo, bicho preguiça aqui, né? Símbolo da Costa Rica. De boa. E eu estava assim, por dois dias eu fiquei, depois do surf, a gente teve várias atividades que eu fiquei muito bem, assim. Muito na paz, muito no amor, muito de boa. E aí, aconteceu uma pequena coisa, pequenina, que minha mente agarrou e criou uma história. E como já era de noite, eu não tinha mais energia para ir meditar, para ir trabalhar, questionar aquela história. Então, eu fui meio dormir com aquilo e passei uma noite, assim, umas 12 horas, né? Entre noite e manhã, acordando e a história vinha na minha cabeça de desapontamento, de rejeição, de várias coisas. Essas histórias que a mente cria. E daí, no dia seguinte pela manhã, eu pensei assim, nossa, mas está difícil de sair dessa história, né? O que eu vou fazer? E eu lembrei da história do surf, quando o instrutor me disse, olha para aquilo que está estável. Então, eu caminhei até os livros de poesia do nosso facilitador, o Tom Tom. Peguei um livro de poesia e comecei a ler uma poesia, depois da outra, depois da outra. Todas as poesias sobre amor, o amor entre as pessoas e o amor a Deus. E depois de algumas poesias, eu já estava estável de novo. Então, qual foi o meu aprendizado disso que eu quero compartilhar contigo? O aprendizado é, se você está na instabilidade física ou emocional, não olha mais para ela. Dá um tempo dela. Dá um tempo. Procura algo estável. Procura ouvir uma música que te põe lá para cima. Ou uma poesia com caráter amoroso espiritual. Ou um filme que te põe lá para cima. Porque essa estabilidade que você vê fora, né? A mente também se agarra a ela e cria a estabilidade dentro. E eu quero encerrar mais uma vez com outra poesia. Essa poesia também é do Rafis e se chama Procurando por Problemas. Uma vez eu tive um aluno que se sentava sozinho aqui em casa à noite, tremendo, com suas preocupações e medos. E chegava amanhã, ele muitas vezes parecia como se tivesse sido violentado por um fantasma. Então, um dia, a minha compaixão forjou para ele uma faca que veio da minha própria espada divina. Desde então, eu tenho sido muito orgulhoso deste meu aluno. Porque agora chega a noite e não apenas ele perdeu todo o seu medo, mas ele sai por aí, procurando por problemas. Espero que você também tenha esse senso de espírito de procurar por problemas. Porque você sabe que você é um ser espiritual eterno e perfeito, apenas vivendo uma experiência na Terra. Uma experiência após a outra. E todas são maravilhosas. Todas são fantásticas e divinas. Não deixe de deixar um gostei aqui para mim, acionar o sininho de notificação e assinar o nosso canal. Deixe para mim o seu comentário, procurando por problemas. E se você quiser estar mais em contato comigo, veja no descritivo aqui do vídeo um link para você deixar para mim suas informações. E assim eu posso te mandar as notificações de tudo que eu faço. Os vídeos, eventos presenciais e tantas outras coisas por aí. Um beijo. Um beijo.